Aleluia! 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 Glória! Reco da glória! Aleluia! Quem veio buscar as bênçãos Não vai ser envergonhado Deus está te contemplando Vai sair daqui curado A doença vai embora Os prate brilhou na luz Vai sair sapateando Debaixo do sangue de Jesus Mas toca, toca, toca nele, irmão Para ser curado O homem das mãos curadas Está passando do teu lado Toca, toca, toca nele, irmão Para ser curado O homem das mãos curadas Está passando do teu lado Aleluia! 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 Oh, Deus! Aleluia! Aleluia! O inimigo fez de tudo Para te fazer sofrer Colocando o imbecil Para você não vencer Ele foi envergonhado Deus te fez o vencedor Satanás não tem vergonha Quem mexe com frente é perdedor Mas toca, toca, toca nele, irmão Para ser curado O homem das mãos furadas E tá passando do teu lado Toca, toca, toca nele, irmão Para ser curado O homem das mãos furadas E tá passando do teu lado É só sentir o toque dele aí Porque ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Jesus vai te dar vitória Meu irmão posso sentir É tão linda a sua glória Seu poder e seu agir Quando ele está curando Ele faz como ele quer Se o diabo se aproximar Vai ter que sair de marcha Mas toca, toca, toca nele Irmão Para ser curado O homem das mãos furadas E tá passando do teu lado Toca, toca, toca nele, irmão Para ser curado O homem das mãos furadas E tá passando do teu lado Quem veio buscar a bênção Não vai ser envergonhado Deus está aqui Deus está aqui Deus está te contemplando Deus está te contemplando Vai sair daqui curado A doença vai embora Mas pra te melhorar a luz Vai sair sapateando Debaixo do sangue de Jesus Mas toca, toca, toca nele, irmão Para ser curado O homem das mãos furadas Está passando do teu lado Aleluia 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 Quantos creem que Deus vai derramar o poder Glorifica o Senhor Aleluia Vai descer, vai descer, vai descer poder Neste lugar Vai descer, vai descer, vai descer poder Hoje Deus vai operar Vai descer, vai descer, vai descer poder Neste lugar Vai descer, vai descer, vai descer poder Hoje Deus vai operar Hoje é dia de vitória Hoje é dia de poder O grande é que vai ser curado Com Jesus eu quero ver Tudo vai sair ouvindo O mundo vai sair falando Porque Deus se faz presente E também já tem anjo trabalhando Vai descer, vai descer, vai descer poder Neste lugar Vai descer, vai descer, vai descer poder Anjo Deus vai operar Vai descer, vai descer, vai descer poder Neste lugar Vai descer, vai descer, vai descer poder Anjo Deus vai operar O inimigo não aguenta Com o sangue lá da cruz Quando vai armando lá Fica pasto, ita lá pasto Fica pasto, ita lá pasto Fica pasto Fica pasto Fica pasto Fica pasto Vai descer, vai descer, vai descer poder Vai descer, vai descer poder Anjo Deus vai operar Eita Deus Eita Deus Eita Deus Eita Deus E charai Sui, minai Rui, passi, berraz Xarabas tu, decai Filha, receba tua bênção Receba tua vitória Recebe, filha É grande É grande o que vou fazer poste, mulher Não tem mais Eixi Xarai, minhas Rebastu, demenastu, indecai Receba tua vitória Receba tua vitória Receba tua bênção Em nome de Jesus Neste lugar Vai descer, vai descer, vai descer poder Anjo Deus vai operar Vai descer, vai descer, vai descer poder Neste lugar Vai descer, vai descer, vai descer poder Anjo Deus vai operar Eita Deus Eita Deus Eita Deus Eita Deus Eita Deus É necessário tu receber Porque grande Grande, grande Grande Isso é uma tua vida Receba esta bênção Eixi Eixi Recebe fogo nos pés Lá Passu de candarabai Vai descer, vai descer, vai descer poder Neste lugar Vai descer, vai descer, vai descer poder Anjo Deus vai operar Vai descer, vai descer poder Neste lugar Vai descer, vai descer, vai descer poder Aleluia! Aleluia!